Usa essa banana porque bem eu sou de gang Com toda essa manha se mandou achar que é quem Armamento que nem um filme cê vai tá vendo Quer peitar minha tropa, volta amanhã com mais cem Poder nas vaginas, ação tipo um filme Grava nessa guia enquanto ela mameu no quarto É putária com crime, ela sem teu conto pra Poder nas vaginas, ação tipo um filme Grava nessa guia enquanto ela mameu no quarto É putária com crime, ela sem teu conto pra Fez em seu aberto, é dia de baile funk Os men não passa de chava na 150 fãs Pior na frente da viatura, mano deles não sou fã Se miram meus amigos cedo, quero que eles se fãs Fuguei em duas rodas, passo tipo um vulto Onde a tropa chega é tipo chavinha no tubo Nave tão velona, cê nem captar a luz Que não inventaram nenhuma moto que eu não conduzo Se a pandora dera na casa doutra beijo E esse colar ela me cobra de uma cota Só que garota sem rever foi só um beijo Mas evangelho não tem vínculo nenhum Usa essa bandana porque bem eu sou de gang Com toda essa marra acima não achar que é quem Armamento que nem uns filmes cê vai também Repenta minha tropa volta amanhã com mais cem E esse colar ela me cobra de uma cota Que é putada e é com crime, ela sem teu conto pra Lá me alegria